Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Let's Tropa, lembrando que hoje tem live, bem, então se você quer jogar com Alpha, é só entrar lá no canal de live, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Lembrando galera, toda quarta e quinta-feira vai ter live, tá tropa? Lá no canal de lives, tá? O nome do canal é Play Alpha Lives, tá tropa? Mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, então se você não for inscrito, bem, já corre lá e se inscreve. Bom galera, como eu já falei pra vocês, né, agora todo servidor que você entra tá lotado dessas bases aí de três paredes, né tropa? Mas como eu já falei pra vocês galera, a maioria dos patinosos estão fazendo cagada, tropa, é isso mesmo, estão fazendo bobeira. E presta atenção nesse vídeo de patinosos pra você também não fazer essa bobeira, tá? Porque isso aqui galera, olha só isso aqui, o cara upou três ou quatro paredes aqui de ferro, só que farmou à toa o Papa Ferro, por quê? É simplesmente porque ele deixou a fundação de pedra, tropa, é isso mesmo, ó, vou radar aqui agora, vou gastar dez bombolas aqui nessa parede, só pra mim chegar no miolo da base lá, depois vou gastar mais dez até chegar na fundação, tá? Então vamos lá, tropa, vamos começar a colocar nossos bombinhas aqui, né, bem, já sabe, dormiu a base sumiu, abam, abam, ó, beleza, quebrou-se, ó, meu Deus, a gente teve que, tem que cair, né, bem, se não cair não é o alfa, é platina sempre fazendo platinagem, se não fizer platinagem não é o platina. Fazer uma rampinha aqui, né, tropa, não tô afim de usar meu combustível, ah, meu Deus do céu, mas eu tô equipado, por quê que não foi? Não entendi, não, se fosse os pecados que pesou, né, tropa, aí a asa não conseguiu carregar, né, bem, porque eu já sabe, o alfa tem aquela asinha de anjo, ó, essa asinha que o alfa tá voando aqui é a asa de anjo, bem, é isso mesmo. Bom, eu ia dar pra mim aí dar, não, mas daí é três paredes, né, tropa, então vai ter três tetos aqui, tá? Bom, galera, pra quem não sabe também, eu vi muita gente que tava me perguntando, alfa, como é que vai pra colocar o gabinete, galera, dá pra, você tem que quebrar esses tetos, tá, o teto de cima, tá, tropa? Não é o teto de baixo que parece uma suave, não, tá, mano? Você quebra os três tetos de cima, é só onde você vai colocar o gabinete ali, aí você coloca o gabinete e depois você coloca de novo os tetos, tá, tropa? Ah, mano? Explode? Que demora é essa? Oxe, faltou bomba ainda, mas não é possível? Ah, o aplatino, você tá fazendo as contas erradas, né, bem? Vamos voltar pra escola, aplatino. Beleza? Nossa, tem mais dez aqui ainda, meu Deus do céu. Ó, pelo menos não tá de ferro, né, tropa? Se tivesse de ferro, eu não tinha como raidar, eu tinha que raidar lá por fora, pela fundação, por fundação, véi. Tô raidando aqui, tropa, por quê? Ah, meu? Tô raidando aqui, tropa, porque por aqui, se eu raidar por aqui, eu vou... Eu vou pular duas fundações, tá, que tem lá fora. Aqui, ó, essa aqui já vai dar a fundação da base, já, ó. É a questão que fica em volta da base, ó, tá vendo? Ele pôs só por fora aqui, tropa, e deixou as paredes de dentro ali, de pedra, ó. E agora aqui, ó, quer ver que os tetos de pedra, por dentro? Olha lá, os tetos de pedra, eu falei pra vocês, ó. Não dá pra ver aqui, porque tem um baú ali, né, tropa? Mas tem um cantinho que dá pra ver mais ou menos, tá de pedra o baú, os... A fundação lá também, tropa, os tetos de dentro. Ah, e outra coisa também, galera, se você quiser colocar estante, galera, nessas bases, tem como também, tá? Porém, galera, você só pode colocar duas estantes, tá? Só onde você vai colocar o gabinete, por quê? Porque você consegue quebrar um dos tetos que tá na parte de baixo, que é os tetos que você pisa em cima ali, Você consegue quebrar ele sem quebrar nenhuma parede, tá? Porém, se você quebrar dois tetos, você quebra a... No caso, o teto que tá a parede em cima, tá, tropa? E aí tá as três paredes, tá? E aí vai ficar até o outro teto que tá lá em cima. E aí você não consegue colocar de volta. Pra você bugar. Aí você consegue quebrar um teto, tá, galera? O teto do chão, tá? O teto do chão, você consegue quebrar um. Aí você vai ter espaço pra você colocar as duas estantes e oito baús, tá, tropa? Baús de empada. Tá beleza? Estamos quebrando já a fundação aqui, né, tropa? Olha, o nome do Platinum é Marcos também? Ah, Platinum é safado. Quem mandou sem mocharar? E aqui, será que tá de pedra? Nem tinha visto aqui antes. Não, mas tá de ferro por dentro. Não vai adiantar, não. Se as paredes ficam bugadas umas dentro das outras, você não consegue nem saber qual que é que tá upada, né? Se é uma parede que tá de fora ou se é a parede de dentro que tá upada. Que é tudo juntinho, né, tropa? Vamos agora aqui, galera, ó. Vou colocar a escada aqui pra me subir rapidinho. Vamos ver por cima aqui, ó. O teto de baixo tá de pedra. Não adianta, o teto de cima tá de coisa, né, tropa? Vou lá na base buscar o resto das bombas. E agora ficou desse jeito ali, galera. Faltou duas bombas óleos só pra mim quebrar... Ah, no caso da fundação lá de dentro. E aí, mais vinte bombas óleos, tropa. Olha lá, ó. Tá vendo? Por dentro lá, ó. Ele deixou a fundação de pedra, tropa. Eu vou fazer pra vocês, ó. Então ali, ó. Pode ver, tem essa fundação e mais uma. E depois dela, já é aquela fundação da base, tropa. Então o cara pôs toda a base pro fora pra deixar a fundação de pedra. E aí o que acontece? A fundação de pedra, 40 bombas óleos e você raida. O certo, galera, igual esse servidor aqui, que tem esse negócio de você não poder raidar no começo. O certo, tropa, é você já salvar a base feita de ferro, tá? Aí você vai lá onde você vai fazer a sua base, faz ela um pouquinho pro lado. Ou então faz só um quadradinho mesmo, tropa. E faz um jarvãozinho ali, coloca a forja pra queimar ferro, esse tipo de coisa. E aí você pega o ferro na mochila e já coloca a sua base de três paredes totalmente feita de ferro no chão, tropa. Então ninguém vai ter base de ferro no início do servidor, só você. E com isso também você não vai correr o risco, tá? De você ser raidada aí com aquelas marreta, tá? Então pra você que tem joga-sola, personagens, não tem joga-sola ou duas e não tem muito tempo pro jogo. Faz isso, grava, salva a sua base de dois paredes, salva ela já de ferro, tá? U pra lá pra ferro no servidor mod, aí vai lá e salva. Só não salva ela de steel, tá? Pra final, senão você não vai conseguir trocar a caçãozinho. Porque no início desse tipo de servidor aqui, você não consegue stealth, tá? Beleza, quebrou-se. Falta uma bombola ainda? Aqui, não, tá aqui, pera. Vou ter que sair da minha fundação, mas já falta uma ou duas bombolas só. Beleza? Ah, mano! Cuidado que explode bem. Aqui, galera, agora eu vou conseguir explicar pra vocês, ó, o que eu falei que o Patina fez cagar, tá vendo? Deixou a fundação de fora da base de pedra. E o que acontece? Por dentro tá tudo de pedra também, troca. Porque se eu pôr só as paredes de cima, não pôr a fundação, automaticamente não pôr pelo gabinete. Obviamente não pôr pelo gabinete, troca. E o que acontece? Você raidar essas meia-paredes aqui, ó. Eu tô colocando a bomba no teto, mas a minha intenção é raidar a parede do lado aqui, tá? A meia-parede. Por quê, galera? Porque essas meia-paredes tem um teto em cima dela. Então você quebra a minha parede e o teto que tá em cima dela vai quebrar, obviamente, você troca. E aí você já vai e raida o gabinete da base. Beleza, quebrou-se. Ah, faltou uma, duas bombolinhas. Ah, não é possível, gente. Meu Deus do céu. Ah, bambi! Agora vai quebrar. Pronto. Ó, achei que ia ter que chamar o Putin aqui pra poder raidar essa base. Não é possível. Se faltasse bomba aqui, eu já ia dar liberação e ia deixar a base pra trás, galera. Não ia nem raidar mais. Nem faltasse uma bomba. Mas se faltasse uma, eu já ia deixar pra trás. Não ia raidar. Mentira, ia raidar assim, Platinosa. Porque eu já sabe, né? Eu não desisto. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Platin! Ó, e tem ferro pra mochila. Opa! Ó, o lutinho de raid, bem. Nossa senhora, olha isso. Caraca, galera. Meu amigo, esse Platinosa tá solo? Meu Deus, pior que tem minha outra conta aqui. Ó, ele dormindo aí, ó. Platinosa, vamos acordar, bem. Ah não, meu Platinosa. Você é meu chará. Nossa, é a mochila cheia de loot ainda. Platina é meu chará e tá fazendo isso, Platina. Não faz um trem desse comigo, não. Platina do céu. Honra esse nome, Platina. Nossa, olha o tanto de sufuro, galera. De ferro nessas forjas aqui, ó. Meu amigo. Bom, galera, já consegui pegar todo o loot aqui. Tá, tem um pouco de loot. Tá na outra conta também, que tá ali fora. A gente, por exemplo, já deslogou de novo, né, galera. Tô meio famoso de desconecte, né. O jogo fecha sozinho. Volta pro lobby. Volta pro lobby, não. Volta pra tela inicial do jogo, né. Do celular, na verdade. Mas já tô logando pra tela aqui de novo. Já vou entrar no carro. Já vamos levar o loot pra base, tá. Tem outra base pra gente arradar ali também, né. Tem que ser meio rápido antes que os caras logam, tá. Vocês viram aqui, galera, ó. Com pouca bomba óleo. Aparentemente pouca bomba óleo, né, troca. Pouco loot que eu gastei. E eu consegui 10k, galera. Só de pólvora, tá. Sem contar de arma, essas coisas que eu consegui achar aqui também. E também negócio de ferro, essas coisas, galera. Olha isso. É muito loot, bem. É pra quem jogar só, né, pra finalizar. Aqui, ó. As pólvora. Ó, sem falar as pólvora que já tinha feito. Eu fabriquei bomba óleo, ó. 198. 200 bomba óleo, né. E mais 10k de pólvora, galera. Então tomei muito lucro aqui. Bem, é que eu não tomei o famoso prejuízo. É que eu tomei lucro, Platinovist. Aqui eu bebi lucro na base do Platinovist. Platinovist. Vamos pra essa fundação, Platinovist. O que eu sempre falo pra vocês, né, galera. Eu podia muito bem não falar nada pra vocês. Deixar. Aí toda vez eu ficar raidando a base de vocês. Mas não, troca. O que eu quero é que vocês... A pena, galera. Quero passar dica pra vocês. Quero que vocês usam. Por quê? Pra eu bem chegar na base de vocês e não conseguir raidar. Pra você não ficar bravo, tá, troca? Outra coisa também, galera. Que acontece muito, tá? Início do servidor, troca. O que acontece? Os caras vão farmar peças, vão farmar minérios, essas coisas. Galera, vocês farmam muito longe da base, troca. Tem que farmar perto da sua base. Ah, mas já passou alguém farmando a peça na frente da minha base? Não tem mais... A rua não tem mais nada de peças, essas coisas. Galera, é simples. A peça demora 10 minutos pra poder aparecer os galões da rua. Ah, mano. Então, o que acontece? Enquanto não dá o 10 minutos que aparece, reaparece de novo ali, não respawna os galões na rua, vai farmar minério, Platinosa. Farma pedra, farma ferro, farma sulfur. Não fica parado. Ah, mano. Beleza? É, o que acontece? Se você farmar longe da sua base... Aqui, galera. Outra bobeia do Platinosa também, ó. Esse teto aqui, galera. Se você fizer teto assim, ó, pra cima da fundação, o que vai acontecer? Se eu raidar o teto de baixo, vai pegar dano no teto de cima igual, ó. Aqui, ó. Eu coloco a bomba na fundação, ó. Vai pegar os dois tetos juntos. Único trabalho que vai ter aqui é você que é o dono da base pra poder upar, porque você vai ter que ocupar dois tetos. E na hora de eu raidar, eu vou raidar um teto só. Vou raidar os dois, né, tropa? Mas só que eu vou raidar um, dois com a quantidade de eu raidar um. Beleza, pronto. Quebrou-se. Fala lá, ó. Tá falando? Então, o que eu falo pra vocês, galera? As dicas que eu passo pra vocês é pra vocês usarem. Caramba! Cuidado aí, Platinosa! Vai com a arma! Ih, ficou só... O corpo ficou, né, tropa? A arma eu já não sei. Beleza, pronto. Quebrou-se. O que mais tem aqui? Não tem mais nada. Bom, galera, então é isso aí. Lembrando pra vocês, tá? Novamente, tropa, amanhã tem... Hoje tem live, tá? Oito horas da noite, tá, tropa? Vou tentar ficar até um pouquinho mais tarde com vocês, tá bom? Então, se você quer jogar com Alpha, é só você entrar lá no canal de likes. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, mas se você quiser procurar no YouTube, é Play Alpha Live, tá, tropa? E aqui no canal principal também, né, pessoal? Se você não for inscrito, já se inscreve e deixa o seu like, tá bom? Comenta no vídeo aí que eu vou responder você com todo o carinho do mundo. Então é isso, tropa. É só levar esse vídeo pra base agora. Se inscreve no canal. Valeu e fui. Ó, não esquece, bem, deixa o like, pessoal. Se você não deixar o like, amanhã, quando você entrar no seu jogo, vai acordar na praia. Barulhinho da água, pratinho.